Um coreano que adotou o Rio para ensinar golpes e técnicas da luta. Os golpes lembram, para quem não entende muito do assunto, o judô, o karatê. Mas esses movimentos ágeis, precisos, são típicos do taekwondo. De origens milenares na Coreia, o esporte chegou ao Brasil na década de 70. Veio com alguns legítimos mestres que foram enviados para divulgar essa arte marcial. Um deles, Yong Min Kim, ou simplesmente Mestre Kim, 62 anos de idade. Encontramos o mestre cercado de memórias de quando chegou à cidade. A impressão que teve no primeiro contato com os cariocas, em 1976, foi a melhor possível. Quando o Mestre Kim chegou ao Rio, não havia mais que 17 mestres de taekwondo, isso em todo o Brasil. E olha que a maioria absoluta estava em São Paulo. Por aqui, ninguém conhecia o esporte. Como então apresentá-lo ao grande público carioca? Foi quando o mestre teve uma ideia. Fazer demonstrações no meio da rua. Grume, ou então, quartel, polícia militar, quartel, exército, academia, polícia civil, escolas, na praça. Também por aí a Copacabana. Onde a pessoa mais encontrar. A tática deu certo. E o taekwondo tem hoje cerca de 30 mil praticantes na cidade. Ele comanda pessoalmente a pequena academia no bairro de Botafogo. Com a sensibilidade de um grão mestre, ele percebeu uma diferença em quem vive aqui. A nossa cariocas, eu achei esse biotipo diferente do que outras cidades. Eles gostaram muito do esporte. Por isso, ele não voltou mais para a Coreia. Mas houve um outro encanto, tão importante quanto a prática esportiva. Esse suco é muito gostoso. Com esse maga, esse avacacinho. Então aqui, natureza rica mesmo. Você olha... É um motivo a mais para se apaixonar pela cidade. Isso, isso.